Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para uma aula colorida? Isso mesmo, uma aula colorida. É? Vamos ver algumas cores, já que eu falei que a aula é colorida, né? Vamos lá? Alguém sabe me dizer que cor é essa? Ah, este é o azul. Azul. Isso mesmo, parabéns, você acertou. E olha que legal, o azul é o céu, o azul é teu olhar, o azul são as ondas que brincam no mar. E agora, você sabe me dizer que cor é essa? Sim. Isso mesmo, parabéns para você. Este é o amarelo. Amarelo. Parabéns. Amarelo é um pintinho, amarelo é um limão, amarelo é a cor do sol que brilha no verão. E você sabia que se a gente juntar as cores, forma uma cor diferente? Isso mesmo, se eu misturar duas cores, forma uma cor nova. É? E o que será que vai acontecer? Vamos fazer uma experiência para a gente descobrir? Então, vamos à nossa experiência. Aqui eu tenho uma tinta azul e uma tinta amarela. Será que vai formar qual cor? Vamos ver? O azul com o amarelo dá verde O azul com o amarelo dá verde Misturando dá para ver uma cor acontecer O azul com o amarelo dá verde E não é que deu verde? Gente, que legal essa experiência! Eu adorei! E você? Olha aqui, verdade! O azul com o amarelo dá verde E olha que coisa linda! Olha só a cor da grama A grama está toda verdinha E olha o céu Todo azul E um lindo sol amarelo Foram as cores que nós estudamos hoje Isso mesmo! As cores estão em todas as coisas Em todos os lugares que a gente olhar Isso é muito legal, né? Então, que tal você aí na sua casa Fazer essa experiência? Isso mesmo! De misturar o azul e o amarelo Para descobrir a cor verde E você pode estar usando a tinta Você pode usar qualquer outro riscante Como o giz de cera A canetinha ou o lápis de cor E fazer essa bela experiência Na página 31 do livro Desenhar E na página 33 Você vai compor um lindo desenho Usando as tiras verdes Que estão no material de apoio Na página 51 Então, meus amores Um grande beijo para você E uma atividade bem colorida E uma atividade bem colorida